Pessoal, eu tenho agora a reportagem do piloto de uma moto que ficou ferido depois de se envolver em um acidente com o carro. Falta de conscientização dos condutores foi o que provocou a batida. Vejam. Samuel Cassimiro, de 21 anos, seguia para a casa da namorada quando sofreu o acidente. Ele foi atingido por este carro. A motorista prestou todo o apoio e estava bastante preocupada. A vítima reclamava de dores nas costas por conta do impacto que sofreu. Foi um atendimento tenso. Samuel pilotava esta moto, que ficou parcialmente destruída. Com extrema cautela, os socorristas colocaram o rapaz na maca e levaram para a ambulância. O acidente aconteceu exatamente no cruzamento das ruas Ayrton Moreira com Bartolomeu de Gusmão. Como vocês podem ver, havia devidamente sinalizada. Tem placa de pare e também escrito aqui na pista. No acidente de hoje, a vítima levou muita sorte. Por quê? Com o impacto da batida, o rapaz foi arremessado para o alto. Girou pelo menos três vezes, bateu em cheio neste poste e parou no pé desta árvore. Esse não é o primeiro acidente registrado no mesmo cruzamento no Jardim São Paulo. Nos últimos 15 dias, foram pelo menos quatro de acordo com moradores, que estão indignados com a falta de conscientização. Pare na rua, tem as placas, mas eles não lêem. O problema é que eles estão acostumados a passar reto e não lêem. E tem sinalização sim. É que o povo não lê, porque na autoescola você aprende que tem que parar, reduzir para primeiro e sair. Mas aqui toda semana tem acidente. Toda semana tem acidente. Não foi só culpa dela que teve o acidente agora, que a gente está culpando ela pelo acidente. Mas semana passada teve de novo os acidentes que é grave. Samuel foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento do bairro Morumbi.